Hoje em dia muita gente se preocupa com a saúde do corpo, da mente e da alma. Mas você parou para pensar que a sua voz também precisa de cuidados? Cuido. O que você faz para cuidar? Não falar muito. Não falar muito. Isso é o seu segredo para cuidar da voz? É. Não. Não? Não. Por que não? Ah, gente, acho que não tem necessidade. Com certeza. O que você faz para cuidar da voz? Evito estar bebendo água gelada, como maçã antes, que faz muito bem. Às vezes. Procuro não tomar muita coisa gelada. Às vezes, sim. Todo ser humano tem uma voz única, um tipo de identidade. Além de ferramenta de comunicação, ela traz traços como sexo, idade, personalidade e estado emocional. Mas, para alguns, ela é muito mais do que isso. Ela é uma ferramenta de trabalho. Daqui a pouco, as informações, os detalhes, viu? Parabéns para a Polícia Militar, que conseguiu nesse trabalho árduo da tarde do último domingo, conseguir fazer essa grande apreensão. As informações, você vai acompanhar tudo aqui, viu? A gente tenta, no máximo, a gente tenta trabalhar bastante a voz, assim, com o nosso cuidado, né? Não tomar gelado, principalmente nos tempos de hoje, né? É muito seco, a gente vê que a umidade relativa do ar está bastante baixa. Então, a gente tenta fazer o máximo de esforço possível, porque é a nossa ferramenta. Eu costumo falar que é a nossa enxada, né? Que é a voz, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E qual que é o segredinho aí? Tem algum segredinho aí para ficar sempre com esse voizerão? Ó, o segredinho é gengibre, né? As ouvintes até passam, quando a gente está com a voz meio ruim, as ouvintes acabam ligando, falando maçã, né? Gengibre, né? Um chazinho aqui, um chazinho ali. Mas o segredo é cuidar da voz mesmo, né? Fazer isso, tanto o quente como o gelado, tomar o quente, tomar o gelado, né? Mas esse, eu acho que é a tônica, né? Sempre cuidar cuidando da voz, nesses pequenos segredinhos aí, né, Carol? E esses pequenos segredinhos são grandes chaves para se ter uma boa voz. Coisas de voz, sabe? Sem fazer um chá de gengibre, tá tomando, porque o gengibre é um anti-inflamatório natural que vai estar, sabe, limpando a maçã. Não é mito, gente. Muitas pessoas falam assim, ai, maçã, comer maçã, diz que é bom para a voz. Não é que é bom para a voz. A maçã, ela limpa o trato respiratório, tá? O trato digestivo. A gente vai comer a maçã, vai limpando todo o trato e a gente vai digerindo. E a maçã, ela é muito boa. Ela limpa mesmo. Ela é uma fruta suculenta, aonde traz uma limpeza para o nosso organismo. Ah, mas eu posso comer maçã todos os dias? Pode. Que ela faz bem para o trato respiratório. Ainda mais para quem usa a voz igual você, igual a mim, outras pessoas. Até é vendedor no comércio. É bom. Água. Tem aí, vai no médico e fala assim, ai, vou tomar, tem que tomar dois litros d'água. Aí a pessoa para lá e toma dois litros de uma vez. Não. É errado. Você tem que hidratar as pregas vocais. Como? Cada 15, 15 minutos tomando um golinho de água. Onde você vai, você leva a garrafinha. Tá hidratando ela. E a voz tem um poder formidável, que nos remete à imaginação. Quando ouvimos uma voz, logo já tentamos imaginar como é o dono dela. E situações como essa acontecem sempre, principalmente com os locutores. Ó, já aconteceu muitas vezes as pessoas me descobrindo por causa da voz, né? Ou você que é o Darcio Campos, né? E também já aconteceu das pessoas falando, nossa, achei que era um loiro de olhos azuis. Sempre acontece isso, porque a gente sempre faz essa ideia, né? Eu quando era pequeno, Carol, quando eu tinha meus 13 anos, eu sempre ficava imaginando as pessoas. Qual que é o locutor? O Eli Reis, nosso companheiro aqui. Como que é o Eli Reis, será? Que já estava militando no rádio naquela época. Então a gente sempre faz essa medida aqui, de como que é a pessoa. E muitos ouvintes acabam descobrindo a gente. Nossa, você é o Darcio, te conheço pela voz. Ah, aquela reportagem que eu te vi lá fazendo. Então tem sempre essa identidade com a voz, sim. Ninguém vai ter a mesma voz do outro. Vai ter parecida, mas idêntica não vai ter. A voz é uma impressão digital. Cada um tem a sua. E a voz, ela é muito vulnerável. Porque assim, se você está triste, a sua voz muda. Se você está alegre, a sua voz muda. Se você toma gelado, a sua voz muda. Então se você fala demais, a sua voz muda. Então, na verdade, a nossa voz é o que nos representa. Muito bem, daqui a pouco as informações a respeito de uma grande apreensão de drogas aqui na cidade de Holândia. Um belo trabalho do serviço reservado a P2 da Polícia Militar. Um belo trabalho do serviço reservado a P2 da Polícia Militar.